Música Meu pai estou aqui falando Correndo em direção a luz Com o olhar a frente do sol Brilhando vermelho como todo dia se faz Um mensageiro a mais Pois a vitória eu impus Sempre à procura de respeito Sabendo e não esquecendo o sofrimento Que carrego no meu peito mais Tenho orgulho pois ainda estou inteiro Lembro de você assim subindo a ladeira De mais a mais Eu tô lutando mesmo Eu tô buscando, eu tô buscando a minha vez Eu tô buscando, eu tô buscando a minha vez O Q210 vai enquanto o bote com o farol E na lata de óleo é linha 10 com o serol O Q210, o Q210, o Q210, o Q210, o Q210 com o serol O Q210 vai enquanto o bote com o farol E na lata de óleo é linha 10, é linha 10, é linha 10 com o serol Meu pai eu sou valente e você sabe que tenho apanhado demais nesta batalha Eu tô quieto demais, tranquilo demais, tô dando demais, sincero demais Mas quando eu começar a falar o que penso que sem o chicote vai estralar E quem se arrasta o pão de irá perder Não há oportunidade pro alto irá jogar De mais a mais Eu tô lutando mesmo Eu tô buscando, eu tô buscando a minha vez Eu tô buscando, eu tô buscando a minha vez O Q210 vai enquanto o bote com o farol E na lata de óleo é linha 10 com o serol O Q210, 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 o Q310, o Q210, o Q210, o Q110, o Q210, o Q210, o Q210, o Q610, o Q1. Tentos, metros, farro, foto, roxo, farol E na lata de óleo é linha 10 É linha 10, é linha 10 É linha 10 do Seu 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 É linha 10 do Seu